esse galho aqui foi tirado de uma planta mãe essa muda e esse aqui é o nozes quem não conhece o nozes já pode conhecer a partir do presente momento sua raiz está muito bonita bastante soltas se desenvolveram bastante as raízes está bastante saudável a raiz vamos esperar que ela tenha um bom desenvolvimento para ela pegar muito bem aqui vamos colocar o material que é a terceira que foi feita ok e agora nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos nós mesmos ok não está aí mas há o porquê de nozes ok um forte abraço fica com Deus e até o próximo vídeo para vocês